Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um pão que não precisa sovar com recheio de mussarela e uns tomatinhos cereja. Pensa num pão delicioso, gente. Ele é muito rápido, é fácil e ele fica bem fofinho, bem fofinho mesmo. Vamos à receita? Para a nossa receitinha de pão sem sovar, nós vamos precisar de um ovo, meia xícara de chá de óleo, uma colher de sopa de açúcar, meia colher rasa de sal. Vamos utilizar também 250 ml de leite morninho, tá gente? Que dê para vocês colocarem o dedo e não queimar, tá bom? Vamos utilizar também duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo, um sachê de fermento biológico seco. E quem quiser colocar o recheinho, eu vou usar mussarela e talvez uns tomatinhos. Olha a facilidade que é fazer esta receita. Vamos colocar um ovo no liquidificador, o óleo, o leite, sal, açúcar, o fermento biológico. E agora, vamos bater por três minutinhos. Vamos colocar esta misturinha no recipiente. e vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os meus inscritos. Muito obrigada a todos. Vamos acrescentar o restante da farinha de trigo. Receitinha super rápido, né gente? Misturar bem. O bom é que esta massa, ela não precisa sovar. Muito prático, né? Vocês podem fazer ela doce também, viu gente? O ponto da massa é este. Ela fica um pouco pegajosa mesmo, tá? E agora, vamos colocar na forma. Olha, esta forma é 21 por 10. Ela é muito alta, tá? Vamos colocar metade. Este pão fica tão gostoso, pessoal. Esta massa, ela cresce bem. Esta forma, eu coloquei, eu untei com óleo e farinha de trigo e coloquei papel manteiga só no finalzinho, no fundo da forma. Vamos acrescentar mozzarela. Uns tomatinhos, cereja. Eu cortei ao meio, tá gente? Tomate e cereja vai dar um pouquinho mais de umidade e fica muito legal. E agora, vamos acrescentar o restante da massa. Coloca mais aqui no meio, tá gente? Porque ela não precisa cobrir tanto. Olha, se exalizem um pouquinho assim mais. E agora, vamos colocar um pouquinho de orégano. Só um pouquinho mesmo, tá gente? Para dar um gostinho. Vamos cobrir e deixar esta massa descansando de 30 a 40 minutinhos. Ok? Está friozinho por aqui. Vamos esperar crescer. Passados 40 minutinhos. Cresceu bem. Esta forma aqui, ela é bem alta mesmo, tá gente? Mas ainda vai crescer um pouco mais quando estiver no forno. Vamos deixar no forno 180 graus. O nosso pão recheado ficou 40 minutinhos. Agora, vamos virá-lo. Está bem quentinho ainda, viu gente? Dei uma virada no bolo. Ele ainda está morninho, gente. Ficou lindo, né? Perfeitinho, gente. Deve estar um sabor, hein? Vamos tirar um pedacinho? Para vocês verem como ficou. Tem que tirar do papel a manteiga também. Não é? Mas olha. Olha isso, gente. Como fica fofinho, fofinho, fofinho. Deve estar uma delícia, né? Bem recheadinho com o queijo. Olha o queijo derretendo, gente. Olha isso. Olha, vou abrir para vocês verem, tá? Olha. Olha o queijo. Super fofo. Gente, façam. Façam que vocês vão amar. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Um forte abraço a todos.